Patriota Geraldo Rezende e Marlos Sampaio, na sequência. Senhor Presidente, quero saudar os professores, como Chico Alencar, também sou professor, afastado há mais de 30 anos. Muitos arrumam este país e, lamentavelmente, não são olhados aos professores. A minha querida primeira professora, Auristela, lá de Pinto Ribeiro, que Deus já levou em seu nome, eu cumprimento a todos os professores. E aproveitar, senhor Presidente, para lamentar o assassinato de um procurador, de um promotor de justiça, ontem, em Itaíba, lá no nosso Estado. A gente lamenta que isto aconteça. Quem fez, com certeza, será punido severamente, porque o Estado de Pernambuco tem se preocupado muito com a segurança. Infelizmente, isto acontece, a gente lamenta, o governador está tomando todas as providências e a gente pede que ninguém adentre no mundo do crime, porque ele não compensa.